Tudo bom, gente? Marcília! Ei, Marcília! Vou esperar a professora Luciana entrar pra chamá-la. Esperando a Luciana. A Luciana entrou! Ei, Luciana! Vou te chamar aqui. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Convidem seus colegas. O aula aberta hoje é sobre cuidado de si, docência e cuidado de si. Deixa eu marcar aqui. Aula aberta com a professora Luciana. Vamos ver. Olá! Ei, ei, Luciana! Tá boa? Tudo bom! Que bom que você topou, viu? Obrigada! Prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigada por topar essa aula aberta. E nesse tema, né, Luciana? Eu acho que tá todo mundo preocupado com o cuidado de si. Então, quero te agradecer. Agradecer muito. Já tem aqui a Marcília, as estagiárias, né? A Alicia estão dando um apoio aqui já. Eu soube que a Alicia já te deu o apoio antes, né? Sim! E que coisa boa! E é o seguinte, nós temos uma hora, um pouquinho menos. Então, você fica à vontade pra falar. E se você ver que eu tô olhando pra baixo, não é porque eu tô prestando... Não estou prestando atenção, não. É porque eu tô anotando os comentários e as perguntas do pessoal aqui embaixo. Pra você não ter que ficar dividindo só a atenção. Pessoal, às vezes, começa a falar aqui, começa a conversar, começa a fazer pergunta. E aí, eu fico anotando pra, né, pra depois te falar o que que tá acontecendo. Gente, esse é o Aula Aberta. É um projeto de extensão do Cefete Minas. Muita gente já acompanha, né, as nossas lives aqui. Até antes da pandemia ele era presencial. Depois, obviamente, né, viemos pra cá encontrar as pessoas. E tem sido muito legal. Dessa vez, então, eu convidei a professora Luciana Zeredo, uma colega lá do Cefete, do Departamento de Linguagem e Tecnologia. Ela atua também na educação, na pós-graduação em Educação Tecnológica, nossa também lá. E Luciana, enfim, a tese dela, né, ela tem falado sobre isso, sobre o cuidado de si. E a gente, acho que é um tema importante pra gente prestar atenção. Sempre é, né, Luciana? Mas, pessoal, quando a coisa aperta, a gente presta mais atenção. É, nesse momento pandêmico, né, aí a coisa realmente apertou. Aí a coisa fica apertada, é. Então, eu quero te deixar à vontade pra falar o que você quiser sobre isso. Do jeito que você estiver organizado. E depois a gente vê se o pessoal comenta e faz perguntas. Então, por favor. Perfeito. Bom, eu gostaria de começar, né, agradecendo o convite. Eu até brinquei com a professora Annelisa. Nossa, dia 1º de abril, dia da mentira. Ela falou, não é mentira, não. Então, a gente se divertiu com a data, né? E é um prazer estar aqui, né, dividindo com você essa live, falando de um assunto que me é muito caro. Eu organizei a minha fala em alguns momentos, né? Como toda professora, eu tenho uma luzinha aqui. Ah, legal, legal. Então, a gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese livro, né, que é um e-book que nasceu da minha tese de doutorado. Vou falar do projeto Palavra de Escritor, até coloquei errado aqui, Palavra de Escritor, que saiu hoje, né, e as pessoas podem assistir ao vídeo. Vou falar de um projeto que eu tenho relacionado à tese, relacionado a tudo isso. E depois a gente tem um tempinho aí para a interação. Bom, eu hoje ainda, hoje, ontem falei com a professora Annelisa que eu a conheci primeiro por livros, né, por este livro aqui, sim, que eu usei na preparação do meu concurso, né? Faz três anos que eu estou aqui no Cefete, nessa casa aqui que me acolheu, num departamento super animado. Nós temos várias ações e eu sempre que possível gosto de me envolver, né, de português, de inglês e... Não, a Luciana chegou chegando, né, cheia de ação, né? Ela está envolvida em muitos projetos legais, né? Começando aí, falando, né, do e-book, a minha tese de doutorado, ela foi transformada num e-book. Ela teve algumas adaptações, por exemplo, um capítulo bem teórico da tese foi tirado do e-book, que era um capítulo sobre análise do discurso de linha francesa, muito pesado, sim. E foram incluídos alguns textos, né, e conversei esses dias com a professora Annelisa. Foi incluído um prefácio lindíssimo, que foi feito por um professor filósofo, né, de onde foi o professor responsável por eu achar o meu tema, né, de doutorado. Também um texto do meu pai, com quem eu dialogo, principalmente na conclusão, ou nas considerações finais, eu achei por bem colocar para o leitor entender o que eu digo, né, lá no final. Na tese ele não está. Eu achei lindo, achei lindo. Uma apresentação feita, né, pela minha orientadora, professora Marcia Massa. Então, ele tem alguns textos pré-textuais que não estão na tese, um capítulo que foi tirado, né, que é o capítulo sobre análise do discurso, e pequenos ajustes que foram feitos. Porque, desde o primeiro momento, eu escrevi a tese, apesar de toda a canonicidade que existe, né, eu já queria que fosse uma tese, apesar de uma referência a um clórico muito denso, que fosse de fácil leitura, e que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Eu não gostaria, assim, que ela fosse uma tese de gaveta, né, que ela não tivesse, que não fosse lida, que não tivesse nenhuma vivência, nenhuma experiência. E os movimentos que eu tenho feito têm sido nesse sentido. A ideia do e-book gratuito, eu não queria cobrar o livro, né, eu acho que eu fui bolsista capos durante o doutorado. Eu acho que também é uma forma de retribuir, né, a bolsa que eu tive e tudo mais. Então, a tese está disponível no site da Edições Brasil, gratuitamente, né, E é só fazer o download super simples, sim. E hoje, a respeito da tese, a nossa biblioteca tem um projeto muito bonito, que é o Palavra de Escritor. E hoje, por acaso, foi uma coincidência, não foi combinado, saiu o vídeo em que eu falo com mais detalhes sobre a tese. Então, é mais uma forma aí, quem se interessar pelo assunto, pode assistir ao vídeo de Palavra de Escritor da nossa biblioteca. Já está no YouTube, também no Instagram da biblioteca. Um projeto muito bonito, tem só eu, não só eu, mas outros escritores, né, que são professores de CPET ou servidores. Esse é o número 10, né, então, é um número comemorativo no dia 1º de abril. Não é mentira. Gente, Luciana, é só para o pessoal saber, gente, essa live, depois, vai para o YouTube. A gente salva ela e coloca no YouTube, no canal do Aula Aberta. Lá tem um acervo de todas as lives. E embaixo da tela, lá do vídeo, a gente coloca as referências que a professora citou aqui. Então, nós vamos colocar o link do e-book dela, vamos colocar o link para o vídeo desse projeto da biblioteca. Vamos fazer a documentação toda dessa live, se alguém perder, vai estar lá, tá? Ah, que ótimo, que fico feliz. Bom, eu vou começar, eu vou ler um trecho para vocês. O primeiro parágrafo da minha tese-livro e, basicamente, o último, que é antes de uma citação, porque eu encerro a tese com uma citação. Então, vou ler o primeiro parágrafo. Ele foi escrito em primeira pessoa. Em uma das disciplinas do doutorado, ouvi o trocadilho. O pesquisador pesquisa a dor. E fiquei pensando a respeito. Não sei se essa afirmativa se aplica a todos os pesquisadores e pesquisas, mas, no meu caso, aplica-se ou implica-me. Eu pesquiso minha dor. Uma busca de mais de dez anos, constante e contínua, e que sei que continuará o resto dos meus dias. Vou cuidar de mim. Essa é a introdução, né? Primeira. E depois de toda a pesquisa, de sofrer muito, vou contar um pouco para vocês, nós vamos ter o parágrafo, basicamente, final, né? É, navegar bem, entre aspas, implica saber que o mar vai ser sempre turbulento e desejoso de engolirmos. E também a confiança de que há formas diferentes e novas de nadar, remar, mergulhar, sem afogarmos ou morrermos na praia. Não há maneira certa ou errada. Pode-se ir boiando, nadando de costas, meu tipo favorito de nada, nadando o barco e cachorrinho, ou até improvisando um barquinho para os que têm talentos à lá MacGyver. Os mais novos não sabem o que é MacGyver, né? Ao sabor do vento, procurando curtir as paisagens delas deslumbrantes, e até mesmo as ondas gigantes, os tubarões ferozes, abandonando as grandes pretensões de chegar a um porto seguro, a uma ilha paradisíaca. Talvez haja novos continentes a explorar, ou ainda algo a desbravar, além da curva da estrada, como aponta a epígrafe desta tese livre. Só sei que nada sei, já dizia Sócrates, e eu acrescento. Vou continuar não sabendo. Eis a questão. Risos. Qual o problema nisso? Nenhum. Navegar é preciso, lembra-nos Fernando Pessoa. Ou ainda voar alto, como sempre me escreveu, escreveu meu amado pai Zul. Então essa é a frase final depois de muito sofrimento. Falando então, já falei para vocês palavras do escritor, convite para assistir ao vídeo. Falei para vocês que a tese está disponível gratuitamente. Agora vou falar um pouquinho sobre ela. Ela está dividida, eu diria, além dessa introdução, que é o pesquisador, é o nome da introdução. Esse trocadilho, pesquisador. Nós temos também, digamos assim, dois capítulos teóricos, mas que estão feitos de uma forma dentro do possível light. Porque a fundamentação teórica não é muito light. Então nós temos um capítulo chamado Quase um século de mal-estar. E este capítulo eu trouxe para vocês verem. Ele foi baseado no famoso mal-estar de civilização de Freud. Passamos para os livros da década de 90. O mal-estar da pós, aqui da modernidade, que nós temos aqui do Balma. Joel Bima, que é também outro livro de mal-estar na atualidade. E aí pegamos uma releitura de Freud, de Tarot, que é de 2011, que é o mal-estar na civilização de Dino. E também existe esse livrinho que é pequenininho, mas que eu recomendo a leitura. A Sociedade do Kansá, do filósofo coreano Han. Então esse capítulo foi construído majoritariamente com base nesses livros. Sofri muito com essas leituras porque a gente entender o que é esse mal-estar e que ele existe há mais de um século. E que ele muda de forma, de cara, mas ele insiste, ele persiste. E hoje, na pandemia, a gente vê que ele tomou outras facetas. Ele intensificou e então é muito interessante, mas porém também é muito dolorido fazer essas leituras. Em relação a esse mal-estar, seria um pano de fundo. E eu trago também a questão do mal-estar na docência, que nós sabemos muito bem, professora. A questão da carga de trabalho. Nós até somos privilegiados, mas muitas vezes em outras redes, em outros contextos. As pessoas trabalham em dois, três lugares. Isso já aconteceu comigo. Em três turnos, com muitos alunos, muitas turmas. Somado às tarefas do lar, outras coisas que nós fazemos, acaba realmente, vamos dizer, intensificando esse mal-estar. Ele já existe na sociedade, ele já existe por conta agora da pandemia, embora a minha tese não seja dessa época. E aí soma-se ao mal-estar que vem da docência. Agora, por exemplo, em relação à não familiaridade com as tecnologias, por exemplo, com novas formas de avaliar, de ensinar. Então, isso também está lá na tese, né? Eu trago algumas, o discurso, digamos, científico, o discurso da mídia e também o discurso das redes sociais, através de imagens que os professores publicam, né? Sobre essa questão do mal-estar. Aquela famosa imagem, por exemplo, professor no início do semestre, professor no final do semestre, todo mundo já viu, né? E uma série de outras imagens que são discutidas. Lembrando que a tese, a análise é feita pela análise do discurso de linha francesa, né? Então, ela tem toda a questão da análise. Eu analisei esse mal-estar que veio pelo discurso acadêmico, pelo discurso da mídia e pelo discurso das redes sociais, ou mídias sociais, na verdade. Ele é um plano de fundo, né? Para a análise que eu fiz de entrevista. Eu fiz entrevistas semi-estruturadas com professores do ensino superior, da rede privada, também pública, sim, e professores de várias áreas, homens e mulheres. Então, essas entrevistas é que estão analisadas no eixo lá da análise. Depois, nós temos um segundo capítulo, que é a menina dos meus olhos, digamos assim, né? Que é um capítulo, digamos, é mais que cotiano e que é o forte ali da tese. Nós vamos falar de governamentalidade e aí entra neoliberalismo, capitalismo, todas as formas de conduzir as condutas que são disfarçadas, né? Não é mais aquela punição, aquela disciplina louca que havia no passado, mas nós somos conduzidos e é importante entender como essa condução acontece. E aí nós temos também o conceito de liberdade, que em Foucault é diferente, na verdade, a gente não é livre. E a liberdade, né? Nessa fundamentação teórica, ela é usada, né? Ou seja, resumindo, né? Fazem acreditar que a gente tem a liberdade de ser o que a gente quer, de comprar o que a gente quer, de fazer o que a gente quer, e, na verdade, por trás, né? Não é que haja um grande irmão nos controlando, não é isso, né? Mas são várias instâncias, como diria Foucault, micropoderes, né? Relações de poder saber aí que vão moldando a nossa subjetividade. Esse capítulo, ele foi baseado principalmente neste livro, né? Que é especificamente o cuidado de si, a história da sexualidade 3. Não podia deixar, né? Na fase final a hemenêutica, né? Do sujeito, mas também nós fomos beber na fonte de Foucault, que é o Pierre Hadot. Esse é um estudioso, né? Dos gregos antigos, como Foucault foi resgatar, né? Esse cuidado de si lá na Grécia Antiga. Ele menciona Pierre Hadot, né? Então, nós sentimos essa necessidade de dar esse pulo lá no Hadot. E também lemos algumas coisas lá da Grécia Antiga, como Banquete, por exemplo, né? E uma série de outros textos. Bom, aí esse capítulo teórico, eu já falei para vocês do neoliberalismo, capitalismo, da conduta da conduta. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre o cuidado de si, né? E esse cuidado de si, ele é muito diferente, por isso explico o título da apresentação, né? Que eu coloquei um parênteses, coisa de analista do discurso, que gostam, né? De ir com o parente novo, gostam de construir, falaram de construir. As pessoas não gostam. Esse de si, por quê? O cuidado de si hoje, como ele é visto, ele se distancia muito de como ele era visto lá na Grécia Antiga. O que Foucault, né? Assim, começa a resgatar, mas é importante entender que ele falece. Então, é a fase final da vida que ele não se aprofunda muito, né? Mas, o que acontece com esse cuidado hoje? A gente vê que o cuidado, ele acaba sendo usado, né? Pelo mercado também. Então, a gente pode pensar, né? Que tudo é necessário. Cuidado com o corpo, né? Cuidado com a alimentação. Uma série de cuidados são necessários, mas também isso tudo é usado, né? Então, hoje, um dia, você tem que comer determinadas coisas, você tem que vestir de determinada forma, o seu cabelo tem que ser de determinada forma. Tem uma fala lá na tese que eu falo, até comprar um shampoo é difícil, né? Porque você tem tantas opções, né? E se alguém vem te explicar, você fala, meu Deus, né? Vou lavar com sabão de coca, mais fácil. É muita opção, né? Exatamente, né? Cada um vendendo uma coisa, né? É. A própria questão fitness, né? Essa semana eu vi na televisão falando de uma dieta, como que era o nome? Flex. Flex, não sei o que lá, o nome da dieta. Né? Que, na verdade, era assim, você come o que você quiser, que você tenha moderação. Eu falei, meu Deus, você tem nome disso. Entendeu? Aí você tem um coach, você vai ter livros, você vai ter produtos, né? Então, a gente tem que entender que também o cuidado de si, ele se distanciou, porque lá na Grécia, nós precisávamos ter duas coisas. O conhecimento de si, sim, e o cuidado de si. Então, a gente teve, por um tempo, por vários motivos que não dá tempo de explicar uma prevalência do conhecimento de si, porém, adivindo de outras pessoas. Não era um conhecimento de si em que eu mergulho e eu mesmo vou fazer um autoconhecimento. Ele veio da psicanálise, da igreja, da medicina, né? De uma série de áreas em que estavam sempre tentando entender. Então, eu ia para uma confissão e o padre, pastor, o que quer que seja, ia me dizer quem eu era. Eu vou para a sessão, né? Psicanálise, e aí vão me dizer quem eu sou. Então, uma série de estudos que quem tiver interesse nessa questão aí, é muito interessante estudar nessa questão de como a nossa objetividade foi construída pelos saberes e poderes, que na perspectiva fucotiana eles andam sempre juntos, né? Não há poder sem saber, nem saber sem poder, sim. E tudo é relação. Então, eu exerço poder ao mesmo tempo em que eu sofro o exercício do poder, né? Fucot não acredita num único poder vertical, né? Como eu disse, tem um big brother ou de um governo e que vai impor as coisas. Então, isso é muito interessante que a gente entenda. O que que significava? Significava lá na Grécia Antiga, que é o quê? Foucault, Adô e outros filósofos procuram, assim, resgatar. A filosofia como modo de vida. Não a filosofia encastelada, a filosofia dos livros, da faculdade, somente das reflexões, mas aquela filosofia que implica como eu conduzo minha vida. E aí a gente entra nesse cuidado de si que é uma possibilidade de resistência, aí a gente tem que entender como possibilidade de resistência. Sim, então, eu tenho todas essas amarras neoliberalistas, capitalistas, né? E etc, etc. Como eu, sujeito ali, consigo, né? Ir esgarçando, achando breches, achando possibilidades. Uma das possibilidades é justamente o cuidado de si. A ética estética da existência, né? Lembrando que Foucault fala fazer da própria vida uma obra de arte. Ele vai beber lá em Plotino que diz que a gente tem que esculpir-se. Essa é uma metáfora muito bonita. Porque não é você pintar, passar uma tintinha por cima. Sim, eu fui entender isso com muita clareza um dia que eu visitei uma igreja aqui em Minas em que num sótão eles descascaram a parede, mas não pintaram, não repintaram, não restauraram. E tinha nove camadas de tinta. Então, escondendo o que realmente estava ali atrás, qual que era a verdade daquela igreja, digamos assim. E o estranhamento, quando a gente via aquela parede feia, aí a pessoa que estava conduzindo a visita nos explicou que era para que nós tivéssemos essa ideia de tantas pinturas. O esculpir, não, você tira os excessos. Você vai de uma pedra, você vai dar uma forma para aquilo, a forma que você quiser. Isso é interessante. E esboço. Se a gente for pensar na escrita de si, tem um projeto até muito lindo no Cepete, é sempre fazer um esboço. E esse esboço, ele é sempre refeito a cada dia, ele nunca está perfeito, ele nunca está terminado. E assim vai. Agora, isso causa mal-estar também. E aí que vem o segredo, porque, ué, mas eu vou fazer uma coisa que me causa mais mal-estar ainda. Na verdade, é preferível a gente ter esse mal-estar no sentido de consciência, entre aspas, do que acontece, de como eu sou conduzido, e procurar brechas para fazer algo do que a gente realmente está fazendo de conta que está tudo bem. então estamos no País das Maravilhas e não estamos. Esse cuidado, ele implica três coisas, na perspectiva lá dos gregos que o Foucault retorna. Primeiro, ele é uma atitude. Ele não é uma atitude só para consigo mesmo, mas ele envolve o cuidado do outro. E se nós chegarmos, o Foucault não chegou a esse ponto, na perspectiva lá de Ador e dos gregos, também tem o cuidado com o todo, com o mundo, com o universo, o que Ador chama de consciência cósmica. Então, assim, muito interessante. Então, é uma atitude, não só para comigo, para com os outros. Lembrando que lá para os gregos não havia essa separação. eu, outro, eles eram tudo junto e misturado. Lógico que a gente tem que levar em consideração que lá eram as pessoas, só os homens, não os escravos, não as mulheres. A gente deixa essa parte aí de lado por enquanto. Além da atitude, a gente tem que ter uma conversão, ele fala uma conversão do olhar, de fora para dentro. Então, essa conversão do olhar, como eu disse, não é o outro que vai me dizer, que vai me fazer conhecer, mas esse mergulho. Cada um faz o seu mergulho à sua forma. Os gregos tinham muitas formas. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso Carpe Diem, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido, não sei se já ouviram falar, que tem o exercício da morte, que é muito interessante, que é você viver o dia de hoje como se nesse segundo você fosse morrer. Então, se agora a morte chegasse aqui, estaria tudo ok? Sim ou não? Eu, como é que é? Eu lembrei, olha a viagem, Luciana, lembrei da legião urbana. Como se não houvesse amanhã. Exatamente. Mas é uma coisa interessante, professora, que tem gente que lembra daquele filminho, quem é da minha idade, assim, aquele filminho curtir na vida doidado. não é bem isso, não é bem, né? Porque é interessante, porque envolve, assim, envolve o conhecimento de si, envolve responsabilidade para com si, para com outro, né? Então, é muito interessante a gente entender, porque às vezes as pessoas pegam o Carpe Diem e falam, ah, vou fazer qualquer coisa, chutar o balde, né? Não é chutar o balde, na verdade, né? Eles faziam também cadernos todos os dias, por exemplo, em que eles escreviam tipo diários, as cartas, né? Foucault mesmo fala muito da escrita de si. Eles também faziam exercícios físicos, né? Inclusive, dizem que Sócrates era feio, 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 mas que tinha barriga de tanquinho, professor, sabe disso? Porque ele era muito forte, sim? Para ter uma ideia, né? Tem uma história sobre ele, que ele carregou Alcebiades, né? Por um longo trajeto, numa guerra, ele estava ferido, então ele era um homem muito forte, né? Tem uma situação em que estava no inverno, todo mundo congelando, tendo problemas, e ele lá, fortão, enfrentando o inverno, enfrentando o neve. Então, envolve tudo, né? O exercício da mente, a reflexão, a questão da prática. A dor fala exercícios espirituais, não no sentido de religião, que a gente vê hoje, é um outro tipo, né? De espiritualidade. E, por último, ações concretas, né? Já vai nisso que eu estou falando. Não é só no plano das ideias de ficar pensando, eu tenho que ter ações concretas, para comigo, para com os outros, e para com o mundo. Agora, para, né? Os gregos e Foucault, não existe o cuidado de si sem o cuidado do outro. Então, se eu não me cuido, eu, consequentemente, não cuido bem do outro. Se eu não cuido bem do outro, é porque eu não me cuido. Então, tem toda essa implicação. E a gente tem visto que, consequentemente, a gente não cuida do mundo, né? Porque a gente tem visto aí o que está acontecendo em todos os sentidos, de meio ambiente, não preciso nem falar muito, senão a gente fica deprê, né? de tanto problema que a gente tem enfrentado. E é muito interessante a gente pensar aí nessas brechas, né? O cuidado de si, então, nesse sentido de ações, de conversão e de atitude, eu propus, falei para vocês que ia falar, eu acho que é um momento adequado para falar disso, há dois anos, eu propus um projeto, né? Que se chama Vivenciando o Cuidado de Si e de Outro na docência, ele é realizado em parceria com a Pastoral da Educação da Igreja Católica e da Igreja do lado de Cefete, e foi uma coincidência, né? Porque eu procurando, eu recém-chegada em Belo Horizonte, procurando um lugar para fazer um projeto, um voluntariado, alguma coisa, vi um cartaz de uma professora nossa que ia fazer uma palestra com eles. E falei, olha, eu também quero dar uma palestra, como que eu faço? tal, e aí surgiu o projeto. Então, um sábado por mês, eu me encontro com professores, é livre, aberto, hoje tem sido online, e nós fazemos vivências do cuidado, né? Então, aí a gente, eu levo tudo quanto é tipo de coisa que vocês possam imaginar para a gente experimentar, né? A gente já fez experiências, assim, uma que ficou mais marcada foi uma em que eles tinham que fazer nada. Assim, nada, o que nós vamos fazer hoje? Nada, nós vamos fazer nada. Foi a mais difícil, né? Relatando um pouco, o tema do dia era falar da administração do tempo, mas eu não queria, minutos antes do encontro, eu entrei em crise comigo mesma. Eu falei assim, eu não quero falar da administração do tempo, isso é neoliberal, vamos falar, vamos fazer outra coisa. aí eu cheguei e fiquei desesperada, o que eu faço agora, meu Deus? E aí me veio uma luz, eu falei, vamos fazer nada. Então, a primeira parte, nós experimentamos fazer coisas que as pessoas consideram sem motivo, sem necessidade, inúteis. Então, eu levei música clássica, caça-palavras, aquelas mandalas para pintar, levei também livrinhos de filosofia, aquela carta da felicidade de Sênica, por exemplo, e eles tiveram que fazer isso, sortearam lá e tiveram que fazer isso por um determinado tempo, só fazer isso. Quais foram as conclusões que nós chegamos? Isso vai dar um panorama para vocês do que eu achei também na análise das entrevistas. Eles perceberam, nessa dinâmica rápida, que, olha que interessante, uma me disse assim, eu fiquei nervosa pensando assim, eu não vou conseguir terminar de achar todas as palavras. Nossa, ela ficou assim, ansiosa porque ela tinha que terminar, porque ela tinha que fazer tudo. A outra ficou assim, nossa, eu não tenho esse lápis de cor em casa, essa mandala vai ficar feia se eu não terminar agora, eu tenho que terminar porque vai ficar feia. E a outra falou assim, uma professora de biologia, nossa, filosofia é coisa, não tem o que fazer, credo, eu tenho que ler isso. Eles perceberam o quanto isso estava conduzindo a conduta deles ali e puderam pensar na prática deles. Ninguém disse que tinha que achar todas as palavras, nem que a mandala tinha que ser perfeita, sim, e ela nem tinha começado a ler o livro, já estava com preconceitos a respeito do livro. Depois ela pediu o livro emprestado para ler. E aí os professores fizeram. Depois desse tempo aí, a gente foi para não fazer nada, adulto e farmente, a gente foi, vamos lá, agora nós não vamos fazer nada. Cinco minutos para vocês não ficarem estressados, nós vamos sentar aqui e não vamos fazer nada. A mente vai viajar, o corpo vai ter coceira, nós vamos tentar ficar aqui, quietinho aqui, sentadinho aqui, sem fazer nada. Aí eu falei para eles, isso é o que se chama meditação, que todo mundo pensa que é um negócio tão maluco, é simplesmente isso. Então, esse projeto, ele procura trazer várias vivências. Eu dei esse exemplo aí que nós experimentamos alguns hobbies, alguns passatempos, experimentamos um pouquinho do que é uma meditação, mas a gente já fez vários tipos de coisas. a gente lê livros também que são interessantes e debates, são várias coisas. E é um momento, são duas horinhas que o professor está ali cuidando dele, assim, de uma forma diferente, não é teórica, não vou ficar falando da tese, de Freud, mas no sentido de vivências. E aí a gente percebe essas amarras, a minha ideia é que se perceba essas amarras e não dizer como vai ser feito, porque a ideia da tese não é essa. Vocês vão ver lá na análise quantas pessoas atrelam o cuidado de si, a gestão do tempo, o quanto elas atrelam ao cuidado de si, entre parênteses, a aparência, sim, ao dinheiro, eu só posso me cuidar se eu tenho dinheiro, se não, eu não posso me cuidar. Então tudo isso está lá na tese, na análise exclusiva que foi feita. Então a tese tem os dois capítulos teóricos, tem o capítulo de análise que eu considero que poderiam ser dois, que é justamente o entre os modos de objetivação, subjetivação na contemporaneidade, e a, entre aspas, considerações finais que tem, que é chamada os descaminhos não trilhados, o mar não navegado, o voo ainda para o fazer, que eu li a parte final para vocês. O interessante disso tudo, para a gente ter um tempinho para conversar, o interessante disso tudo é a gente, como eu disse, entender, é muito difícil a gente mudar de atitude, a gente ter essa questão da conversão, porque conversão é uma palavra muito forte, conversão é você está indo para lá, você vira para cá, não é algo assim, eu vou ficar com o pé para lá, o pé para cá, é algo muito, muito difícil e é um modo de vida. Se nós voltarmos lá a Sócrates, até no momento final, ele teve que manter o modo de vida que ele acreditava. Vocês devem saber alguns, que ele teve a oportunidade de fugir, os guardas foram subornados para que ele pudesse fugir e ele falou, não vou fugir, não vou, não vou fugir, e todos dizem que se ele tivesse fugido, ele não teria ido para a história, porque a gente falou, nossa, mas que cara é esse na hora lá e tudo mais. E é muito bonito o que ele diz para a mulher dele, a mulher dele fala, Chantico, você está sendo acusada injustamente, ele fala, mas você queria que eu fosse acusado justamente? e assim, e tem aquele filme da década de 50, 60, não sei se a professora Annelisa já assistiu, que era justamente a cena da morte, a cena final da morte dele, eu falo, gente, um dia eu quero ser assim, toma o veneninho, calma a mente, caminha pela caverna, deita, e aí falo uma frase final que é enigmática, eu fiz um artigo com dois professores a respeito, que ele diz, a última frase dele é assim, devemos um galo a Asclepio, que é um deus lá da Grécia, e aí tem várias hipóteses do porquê ele disse isso, por último, vocês podem checar algumas delas que a gente discutiu lá no artigo, e o que isso tem a ver com a educação, o que isso tem a ver com a nossa vida, então, em resumo, o cuidado de si seria a filosofia como um modo de vida, e esse modo de vida ele implica cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo, implica conhecer-se, e isso implica esse mergulho, cada um vai encontrar sua forma, seus caminhos, os gregos deixaram várias coisas, hoje em dia nós temos várias outras formas, se a gente for pegar, eu sou, para mim é muito cara a cultura, por exemplo, indiana, então eu uso algumas técnicas, algumas vivências dessa cultura, mas cada um tem a sua vivência, outro dia estudei, por exemplo, um pouquinho dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fiquei encantada, encantadíssimo, né, e fui procurar informações e tudo mais, não cada um vai encontrar a sua forma, a questão é, existe um mal-estar, existe, existe neoliberalismo, capitalismo, existe pandemia, existe tudo, existe uma forma que as pessoas acreditam que eu tenho que levar a educação, que eu posso não concordar, e o que eu faço com o que fazem de mim, a pergunta sartriana, né, o que que eu faço com isso? E aí, terminando, pegando lá em Veiga Neto, né, ele diz que nós temos que pensar no meio de toda essa confusão, esse texto não é tão novo assim, mas ele diz que nós temos que pensar o que que nós temos feito com os outros e o que nós temos feito conosco, né, com nós mesmos. Então, a tese é provocativa nesse sentido, né, não traz respostas, não traz dicas, escancaram um monte de coisas, né, de uma forma light, como eu disse, não é um texto pesado, sim, fica o convite, então, para visitar o site da editora e ler, né, a tese livro, o convite de assistir ao vídeo, ele tem em torno de vinte e poucos minutos, aí eu falo mais detalhadamente, né, em relação à tese, e também estou à disposição de vocês, o meu e-mail é super fácil, é lua zeredo, não sou parente do ex-governador de São Paulo, vinda a monhangaba, por favor, sim, não sou daqui, porque aqui é problemático ser a zeredo, na minha região é legal, gente, é legal ser a zeredo aqui, não é muito bom, não, e também tem o Instagram, que é a zeredo, Luciana, estão todos convidados, a gente pode continuar essa conversa, né, por lá. Agora estou aqui à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se a professora Annelisa tiver alguma curiosidade, quiser dialogar. eu vou te falar o que que falaram aqui, ó, a Rita, deve ser do grupo, é a Rita Henriques, ela disse que é um encontro mais profundo e provocador que o outro, falando dessas vivências, né, a Edna Magalhães, fala aqui que está ansiosa para que a tese esteja disponível, ela já está, viu, Edna, ela fala assim, realmente seu trabalho foi belíssimo, parabéns. O Edna já virou livro, está gratuitamente disponível, a gente vai colocar o link lá no YouTube. A Norma, Norma de Souza Lopes, poeta também, professora, a Norma está dizendo aqui que é muito a ver com a formação dos transsabeiros que ela fez em 2020, que ela está impressionada com a coincidência. Vamos trocar figurinhas, Norma. É, Norma, se você quiser falar um pouco aqui, pessoal, para pegar certificado tem que mandar para esse e-mail que a Carol está colocando aí para vocês, Angela Vasconcelos, nossa aluna de graduação, está com saudade de você, Luciana, professora Luciana, Oi, Angela, saudades. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Luciana, eu fico pensando o seguinte, a gente tem pouca consciência da gente mesmo, né? Pouca consciência e do jeito que as coisas são aceleradas, a gente nem tem tempo de ter consciência, não tem tempo de ter consciência de nada. Deve ser um empurrão neoliberal capitalista, não é? Não, assim, a gente viver em marcha, né? Numa marcha que não é a nossa, não é o nosso ritmo, né? Você entra, é uma coisa meio, a gente entra numa engrenagem e vai se moendo lá dentro, né? E não sabe muito sobre si, eu achei muito interessante você falar aí das pessoas associarem cuidado de si com beleza, né? Ou com cuidado do corpo, ou com, você falou outras coisas aí, né? Cuidado de si como tem que ter dinheiro, né? Isso é um negócio interessante, eu fico pensando quando é que a gente está cuidando de si, né? Nessa coisa da pandemia com os professores, a gente sabe que a vida de professor é uma vida dentro dessa engrenagem, né? De um jeito muito subalternizado, precarizado, e ao mesmo tempo a gente não consegue ser rebelde nem minimamente, né? Porque você tem, enfim, depende de coisas, né? Está sempre ameaçado, né? De alguma maneira. Então, você quer comentar alguma coisa dessa? Que hora que eu sei que eu estou no cuidado de mim, né? É. Eu recomendo esse livrinho aqui, não sei se a professora já leu, Sociedade do Censato. Eu li uma matéria sobre ele, eu não li o livro, eu li uma matéria, uma entrevista dele. Ele é um pouco, assim, ele é muito direto e ele fala de uma forma que dói, mas até dói, porque ele não, não é um texto, assim, bonito, que ele floreia, não, sabe? Ele fala, assim, vai de sola, né? Até a própria pausa, vocês já perceberam que as empresas hoje, às vezes, tem aquele lugarzinho para tirar no cochilo, né? Faz um lugar de cafezinho bem bonitinho, não sei o que lá, e o pessoal fala bem-estar do colaborador. Não é nada, porque aí está se utilizando a pausa para que a pessoa produza mais. Então, eu vou dar um cafezinho legalzinho para ele, que aí ele vai produzir mais, né? Eu vou deixar um quartinho da soneca ali para ele, ele tira o cochilinho lá e ele vai produzir mais. Então, realmente, nós estamos nessa engrenagem que é neoliberal capitalista. Nem que eu vá morar lá no Himalaia, eu vou ser, vou largar tudo, vou ser renunciante, vou morar lá no Himalaia, não vou conseguir me livrar, infelizmente, né? Aí a questão é assim, eu não consigo me livrar. Um exemplo, a gente falou de escolas, né? Eu não gosto da forma como se pensa a educação na escola que eu trabalho, por exemplo. Mas eu tenho, eu preciso sobreviver, né? Essa é a luta, eu tenho que pôr comida na mesa. Então, onde e quando eu consigo escapar? A gente consegue nas pequenas coisas, né? Pequenos gestos. Foucault, ele desacredita, assim, dessa revolução de você ir pôr uma bomba, fazer uma carreata e juntar todo mundo. Ele pensa muito nessa singularidade, na aposta da singularidade. Então, nós podemos, são minutos, né? O que eu tenho aprendido e que eu faço para os professores nesse, são minutos. Às vezes, cinco minutinhos, não preciso de duas horas por dia de cuidado de si, né? É um momento ali em que eu lembro, né? De mim, em que eu penso em mim e que eu penso nos meus alunos para além do conteúdo. Uma coisa que me chocou muito, professora, foi quando nós voltamos do ensino remoto, emergencial, né? Os alunos ficaram aquele tempo sem aulas, todo mundo sem saber o que ia acontecer e nem como ia ser o ensino remoto. Eu imaginei, eu estava ansiosa, eu falei, coitada dos alunos. Os meus alunos de ensino médio, por exemplo, eram alunos no primeiro ano, coitadinhos, tiveram um mês de aula e pandemia. Acabou, né? Todo aquele sonho de entrar no Cefete, né? Aquela coisa. Aí, eu na primeira semana de aula, fiz uma atividade que era um mapa da empatia com eles e na primeira aula conversei com eles, né? Falei aí, como foi fazer o mapa, vocês gostaram, alguém quer falar alguma coisa? E uma aluna da engenharia ficou assim para mim, professor, você está a única professora que perguntou para a gente como a gente estava. Os outros, o primeiro contato já foi mandando plano de trabalho, já foi mandando atividade. Eu nem mandei plano de trabalho, nem atividade na primeira semana, gente. Não era semana de acolhimento, entendeu? Então, assim, tudo bem, eu também quero ensinar inglês, eu quero que os alunos falem fluentemente, mas naquele momento foi aquela minha escapadinha, aquela minha brecha, não, não vou dar matéria, não quero dar plano de trabalho nessa semana, não quero, né? Isso não significa que eu não dei conteúdo e que eu não me preocupo com isso, porque às vezes a pessoa fala, não, isso não é aula, isso não é matéria, isso, né? Você é professora de inglês, não tem nada que ficar, né? Eu falo, não é bem assim, nós somos seres humanos, né? Então, eu precisava entender como estavam os meus alunos, ao mesmo tempo, me acalmar também para conseguir fazer alguma coisa, né? E, e olha, você escuta umas coisas, assim, bem pesadas, às vezes, no sentido de, assim, professora, um dia uma adolescente me disse assim, que eu fiz uns feedbacks individuais com eles, professora, olha, hoje eu até fugi, fui no cabeleireiro para ver se eu me sinto melhor, porque eu estou me sentindo muito mal, foi o jeito que ela encontrou de se sentir melhor, eu fui arrumar meu cabelo, mas não adiantou, professora, não estou me sentindo bem, né? E aí você tem a oportunidade de conversar um pouco, né? De tentar mostrar outras possibilidades, realmente é difícil, né? Esse mundo nos amarra por todos os lados, as brechas são difíceis, mas a gente começa de pouquinho, de minutinho, dois, três minutinhos, né? A gente começa, eu comecei pelo acadêmico, professora, quando eu fui fazer letras, eu relato isso na tese, eu já fui, eu ainda trabalho muito, tudo, mas assim, eu já fui workaholic mesmo, sabe? Com todas as letras, né? e quando eu saí para ir fazer letras, eu me dei essa, vamos dizer, possibilidade, né? De conhecer outras coisas, de estudar outras coisas, de viver outras coisas, além de estar nas escolas de idiomas, isso foi um primeiro passo, você fala, como assim? Você foi se meter no mundo acadêmico e é cuidado de si? Sim, porque eu acabei chegando a Foucault, acabei chegando aos gregos, acabei, foi o meu caminho, para muitas pessoas, pode não ser, então é interessante, é tudo isso, eu acho que é muito, muito bom. Deixa eu te falar, a Helga, a Helga disse assim, Ei Luciana, muitas pessoas acham que a autoestima está no salão de beleza na academia, essa ideia é bem cruel para as mulheres, ela pergunta se essa noção está analisada no seu livro Tese. Na verdade, como eu disse, no meu livro ele tem vários eixos de cuidado de si, entre parênteses, como aqueles professores naquelas entrevistas enxergavam o cuidado de si. A primeira coisa é que eles tiveram um estranhamento quando eu cheguei e fiz a primeira pergunta. O que é cuidar de si para você? Ficaram mudos, não sabiam o que fazer falar. Tanto que nas outras entrevistas eu tive que criar um preâmbulo, inventar uma conversa, como você começou a ser professor no seu que lá, para tentar conseguir, porque as primeiras entrevistas foram um fiasco, dois minutos, eles não falavam nada. E aí, olha a dificuldade de falar o que é o cuidado de si. Como assim? Cuidado de si? Como assim? O que você quer dizer? Ficaram assim em poucos fatos. e um dos eixos é justamente esse eixo do fitness, esse eixo da beleza, do cuidado com o corpo. Então, uma professora, por exemplo, se sentindo que tem uma obrigação de ir à academia e aí você vê que aquilo se torna um martírio para ela, por exemplo. Então, assim, não é errado ir para a academia, não é errado fazer exercícios, não é isso. Mas isso depende de como eu encaro, né? É errado gostar de maquiagem, gostar de pintar unha, né? A minha mãe é hiper super vaidosa e eu tenho um irmão também que é muito vaidoso. Minha mãe fala assim, nossa, você só se arruma um pouquinho porque você é professor, porque se não, né? Então, assim, isso não quer dizer que eu não me cuido, né? Porque de um ponto de vista talvez do senso comum, ah, não, não vai no salão, não faz isso, não faz aquilo, pode ser levado como não cuidado e às vezes uma pessoa nessa situação cuida mais do que outra que, né? Ou não. Então, assim, é muito cruel para as mulheres os estereótipos, é muito cruel essa regra aí, digamos assim, que vem de vários lugares, assim, e aí nós temos que encontrar é a forma, né? A minha orientadora dizia assim, eu tenho que estar no jogo sabendo que eu estou jogando, né? Então, por exemplo, esses dias o professor Guilherme Lentes falou assim, ai, vocês mulheres têm uma vantagem, vocês passam um batonzinho, uma coisa, a gente que é homem no online é horrível, fica sempre aquela camiseta assim, não tem muito que fazer, né? Então, assim, é interessante, né? A gente pensar nisso. E vocês sabem que no online tem muitas pessoas tendo problemas, professor Annelise, porque quem que você vê, quem nós estamos vendo agora, você está se vendo e eu estou me vendo. Na sala de aula, a gente não se via, né? A gente não se via, e aí você fica aqui você olhando para você mesmo. É, para muita gente, isso tem sido difícil. Eu já li algumas coisas, mas é um espelho. Sim, interessante mesmo, né? A gente, é um espelho, né? Sim. É um pouco espelho. Na sala de aula, você, você está olhando para os outros, né? Só na aula, só na aula de dança que não, né? É, no espelho, Na dança, você precisa do espelho, é, você precisa do espelho para se ver, justamente para ver a sua performance. E como, e como, e como incomoda quem não é da área de dança, vai fazer alguma aula, como aquele espelho incomoda. Eu já pratiquei yoga numa sala que tinha espelho. Nossa, aquilo era estranhíssimo. Era horrível. Né? Assim, para a gente, né? E o online trouxe isso. Eu estou cara a cara aqui comigo, né? Sim. E aí, você fala, nossa, né? Quem, quem, quem sou eu? Outro dia, a Rita vai se lembrar, eu falei assim, outro dia eu falei, nossa senhora, esse cabelo está muito, muito feio, né? E aí, quer dizer, se eu estivesse dando aula na sala de aula, o cabelo podia estar horrível e eu não ia mesmo saber. É, A não ser que algum aluno falasse, professor, seu cabelo está, eu estou sadio hoje, né? Então, assim. Esses dias, a gente, eu estava falando com o Guilherme, com o Guilherme Lentes, a gente estava vendo aí horários, né? como é que nós vamos fazer e agora a gente vive nessa expectativa quando é que vai voltar, né? Quando é que vai voltar. Então, você também não consegue se planejar. Sim. Não tem dado para planejar nada, né? Mesmo. Isso é um motivo de angústia grande, eu acho, a maioria das pessoas quer ter um pouquinho de previsão, né? De alguma coisa. Sim. E a gente não tem e pode ser de repente, do mesmo jeito que foi de repente parar, pode ser de repente essa decisão aí, né? Enfim, então a gente estava tentando imaginar, se for remoto, vai ser assim, se for, se não for, né? Só que a vida, quando não é remota, é muito diferente, porque essas saídas, o tempo é outro. É, e o aprendizado, né, professora, até já deve estar quase acabando o nosso tempo, o interessante é que o aprendizado, né, da pandemia foi justamente tirar o nosso chão, tudo que a gente estava abutado a fazer, a rotina que nós tínhamos, os programas, né? Todos nós tínhamos. Um dia eu falei para uma amiga que surtou, ela surtou, teve problemas mesmo, eu falei só, todo mundo tinha sonho, todo mundo tinha planejamento, todo mundo, não só você, né? E todo mundo tem que encarar isso, né? E aí a gente, a gente está de cara com uma coisa que sempre existiu, que é a impermanência da vida, sim, a morte, sim, o imprevisível da vida, né, que muitas coisas são imprevisíveis, né? Eu falo que na minha vida o descobrir o concurso do Cefet foi sem querer e eu vim parar aqui três meses depois que eu fiz a primeira fase do concurso, foi muito doido, né? Vocês não têm noção. Terminando o doutorado, né? Lendo sobre mal-estar, foi uma coisa muito legal, sabe, gente? Não quero passar por isso. Então, a gente vivencia isso, mas na pandemia não teve jeito, eu não tinha pra onde correr, né? Eu não posso ir pra praia, né? Me aliviar, não posso, né? Falar com os amigos, aqui os mineiros gostam de roubar, não posso, né? E aí eu tive que ficar com tudo isso, com a impermanência, ficar comigo mesma, ficar, quem, né? A gente preso aqui dentro de casa com todas as tarefas, tudo junto, misturado, né? Bom, aí eu acho que entra uma coisa que você falou, né? O que é que eu faço com isso, né? Sim. Qual é? Eu imagino uma espécie de diligência, né? O que é que eu faço com isso? Eu vou, como é que eu vou lidar, né? Uma coisa que você comentou também, me incomodava demais, me incomodava mais na vida antes da pandemia. Aliás, a vida antes da pandemia me incomodava muito. Eu fico doida para a gente achar um jeito mais inteligente de viver depois que, isso aí, sei lá. Tomara, né? É difícil acreditar pelo que a gente vê aí das notícias, não é? Mas, eu não tenho saudade nenhuma. E aí, eu estava pensando como que essa coisa, você comentou de alimentação, como que essa coisa da alimentação me incomodava. a engrenagem, a engrenagem daquela coisa de corre, de professora, né? Corre de um campus para o outro, corre de uma aula para a outra, me fazia comer muito mal, muito mal mesmo. Às vezes, eu tinha dez minutos para comer. Olha como a gente vai deixando a coisa mais, a providência que você tem que tomar na vida é comer, beber água, né? E eu não conseguia. E aí, aquilo me incomodava muito e eu comecei a pensar como é que eu ia fazer fora de, agora eu tenho feito isso melhor. Porque eu tenho controle do tempo aqui dentro de casa, né? A comida é melhor também em termos de... É claro que eu estou falando da pessoa que tem comida em casa, né, gente? Nós sabemos que tem um monte de gente aí com dificuldades para ter comida em casa. Mas eu digo assim, em termos de eu controlar a hora que eu vou lanchar, a qualidade do que eu vou comer, porque a qualidade do que eu comi era muito ruim, né? Só tem uma cantina, uma cantina ruim. E você chegava lá, tinha umas coisas só bobagem, né? E aí você é obrigada a comer uma coisa, gente, eu detesto, é uma vida que eu detesto, assim, é você ter que comer em pé, assim, você pega uma coisa e sai... Eu já vi, o pessoal sai andando e comendo, assim, eu acho uma coisa impressionante. tem uma coisa muito interessante, que tem um indiano que eu gosto muito, que é o Yogananda, ele diz assim, que a gente pode fazer as coisas correndo ou calmamente, né? Porque uma vez ele estava atrasado para o congresso e falaram assim, você está atrasado? Ele falou assim, então, eu estou atrasado mesmo, tem trânsito aqui em Nova York, tudo bem, eu posso fazer isso nervosamente, eu posso fazer isso calmamente, eu escolho fazer calmamente. Calmamente, né? É, e um aprendizado que eu tive, justamente esse, sabe? Quando eu fui morar sozinha, foi muito chocante eu perceber que eu comecei a tomar café de pé na pia de manhã, correndo. Aí um dia eu falei assim, Luciano, por que você está tomando café de pé correndo sozinha? Não faz sentido isso, né? Engraçado, né? É você sozinha? É, mas você vai arrumar a mesa e vai sentar, né? Então, eu comecei, não é que eu fico duas horas tomando café, mas eu me dei o luxo de arrumar a mesa. Você faz com calma e com a consciência, né? Assim, é isso também. Você sabe que isso me impressiona também, a dificuldade que a gente tem de ficar com a gente mesmo. Então, na pandemia, eu tenho visto isso assim, não aguenta ficar consigo e não aguenta ficar em casa consigo, né? Eu acho muito impressionante também. Sim, porque, e aí, a pandemia mostrou o quão despreparados nós estamos, né? Quanto a gente não se conhece, quanto a gente não se cuida, o quanto a gente se incomoda com a gente mesmo e muitas pessoas adoeceram, né? Ou estão doentes ainda por conta disso, né? Nós temos um alto índice de professor com crise do pânico. Antes da pandemia, já havia. Com depressão, com síndrome de pânico, né? Com burnout, por exemplo. A minha tese mesmo, ela nasceu de acompanhar professoras que eu tive muito caras na graduação, que me ensinaram muito, a quem eu devo muito. Uma, aos 60 anos, mais ou menos, infartou, infarto fulminante na noite de Natal, preparando a ceia para a família, que é a coisa mais triste. Sim? estresse, muito trabalho. A outra, teve uma doença que uma semana morreu, assim, foi um negócio esquisitíssimo. Pessoas que tinham alta produtividade, muito reconhecidas no mundo acadêmico, que tinham famílias, que tinham vidas também, e que, assim, partiram abruptamente e eram pessoas que não se cuidavam, né? Isso me marcou muito. E eu queria ser uma acadêmica, mas eu tive muito embate para fazer o doutorado do professor. Eu demorei dois anos, fiquei namorando a São Francisco, eu ia como aluna especial, mas eu tinha medo, sim, de me perder, porque eu estava dando meus primeiros passinhos no cuidado de si, eu falei, eu vou perder tudo isso, eu vou perder tudo isso. Eu tinha muito, muito medo. E aí, eu consegui entender que é como a gente lida com as coisas, como eu faço as coisas, não é simplesmente o que eu faço, é muito mais do que o que eu faço, né? Então, assim, não posso dizer que só o acadêmico que vai acabar com uma pessoa, que só o trabalho, que só o que quer que seja, né? Então, é muito interessante que a gente pense nisso. A minha tese nasceu desse incômodo em mim e de ver outras pessoas, né? Outros professores passando por isso lá na Universidade de Taubaté, é onde eu fiz a graduação e o mestrado. É muito, assim, muito interessante tudo isso e a pandemia, eu acho que escancarou coisas que a gente não queria ver. A gente não tinha tempo, não queria, não conseguia ver e tem muita gente que ainda não consegue, porque a gente percebe que cada um tem seu tempo, tem seu ritmo, tem suas formas, sim, e tem muita gente, como você disse, a gente tem que ter esperança que o mundo, depois da pandemia, vai ser melhor. Mas a gente sabe de pessoas que estão mudando por conta de toda essa reflexão, de toda essa vivência dolorosa e outras que não, né? que a gente percebe que estão vivendo de uma forma que como se nada estivesse acontecendo, como se... Então, assim, é muito interessante a gente pensar que não é o quê, mas o como, sim, e fugir desse individualismo, porque o capitalismo, ele tem isso, você é empreendedor de si, você é responsável por tudo, se você tem sucesso, ótimo. É legal, se não tem o fracasso, é seu, né? É. Sua culpa, não é porque, não é por nada, não é pelo governo, não é pela escola, não é por nada, é sua culpa, né? Você que não se esforçou, ele até apaga aí problemas que a gente tem grandes de desigualdade social e uma série de outras coisas, né? É muito, muito duro, eu participei de uma banca esses dias, que era justamente sobre essa questão dessa inserção, dessa mentalidade empreendedora, né? Na escola, né? Nessa questão da competitividade, essa questão do individualismo, essa questão do, né? Vamos lá, né? Em busca da felicidade. Aí agora, agora está explicitamente no ensino médio, né? Explicitamente. Sim. Uma coisa do... É, esse professor, ele analisou, foi do IFESU de Minas. Sim? Então, assim, muito problematizado a testes, doutorado dele. Deixa eu te falar, a Ângela, nossa aluna, dizendo que aprendeu a amar Michel Foucault com você. a Daiane Silva Andrade, dizendo que vontade de participar de uma dessas experiências desenvolvidas pela Luciana. Dia 10, estão convidadas. Aí, ó, aí, gente, dia 10, gente. 15 horas. Manda uma mensagem pra mim. A Daiane pergunta se você usa escrita de si nessas experiências. Também. Usa também. Então, tem que ficar de olho, Daiane. Oi, Jaqueline. Jaqueline Conte, querida, dando um oi aqui. A Edna falou que, pra ela, ela fala assim, também a minha forma de me amar e de me respeitar foi voltar-me para o mundo acadêmico. Meu curso do sonho e da vida foi letras também. Conhecer autores e obras de diversos viés. A Marcília fala, a professora Luciana é realmente muito sensível durante as aulas, nossa aluna. O que faz muita diferença pra nós. Uma querida. A Edna fala, ser e estar com um caleidoscópio de possibilidades e de olhares sobre o outro e sobre mim. Olha que lindo. A Ana Paula falando, Lu, praticamente assídua de yoga. A Carol fala dos certificados. Tem o VM ver mopinho. Me incomoda quando dizem que o professor tem que estar bem sempre, tem que inovar sempre, mas não oferecem condições. A Daniela fala que antes da pandemia ela costumava dizer que não adianta passar quatro horas na sala de aula e não aproveitar uma. E durante a pandemia esteve ainda mais sentido. A Daniela fala também que o ambiente digital nos tornou ainda mais objetivos. a Constância dando um oi aqui. Querida Constância Lima Duarte, maravilhosa. Obrigada, Constância. A Rita falou que... Eu agradeço. A Rita deu tchau aqui que ela tinha uma reunião. A Ana Paula fala que a falta do cuidado de si também é uma epidemia. Fala aí. A Jaque fala assim, colocações muito realistas da professora Luciana Zeredo. Corremos tanto e deixamos de viver em plenitude. A Norma diz que vai colar lá no curso. A Elga falando que aprendeu muito com você. E a Carol peraí, Carol dá um recado aqui. Gente, tem hora que o negocinho fica me atrapalhando. É isso. É isso. Gente, tem que colar na Luciana mesmo. Eu acho que é um assunto fundamental, importante. A Luciana estudou isso. A gente não abre muitos olhos para essas coisas porque acho que a gente está tão mergulhado nessa engrenagem que a gente não manda em nada. E nessa ilusão que a Luciana comentou, ilusão de liberdade, usam o seu tempo livre, determinam o seu tempo livre. E eu acho, gosto muito quando a Luciana fala que a gente precisa aproveitar de minuto em minuto, que a gente tenha a brecha ali para fazer outra coisa, para pensar. Muito legal. Muito obrigada, viu, Luciana? Você quer dar um recado final para o pessoal aí, fazer propaganda de alguma coisa? Eu fico com o convite, então, o nosso próximo encontro no projeto, evidenciando o cuidado de si e do outro na educação, é no sábado, dia 10, é sempre sábado, das 15 às 17. Nós estamos fazendo as reuniões pelo MIT. Vocês podem me chamar lá no Instagram, azeredo.duciana, e aí eu passo para vocês o link, passo todas as informações, eu divulgo também no Instagram as informações sobre o encontro. É assim, já estamos há dois anos, 15 encontros já realizados, e assim, a cada encontro nós nos ajudamos, nós nos conhecemos melhor, a gente, assim, às vezes fica meio mal, mas a gente já usou também, como a colega aí falou, a literatura, por exemplo, a música também, várias coisas. Sim? É um prazer, eu estou aberta a conversar com todos aí, quem quiser continuar trocando filhinhas, vai ser um prazer. Ah, demais. Gente, Luciana, é muito acessível, pode procurar, se vocês quiserem conhecer, a Norma falando aqui, filosofia, como ela foi criada para existir, todos os conhecimentos para viver melhor, sermos mais humanos. É, isso mesmo, Norma. Luciana, muito obrigada, muito obrigada por topar, vir. Gente, essa live vai ficar lá no canal do YouTube, quem quiser, quem perdeu, quem teve que sair antes, quem chegou atrasado, pode ir lá ver. E nós vamos colocar os links aqui para o e-book da Luciana, tudo que ela mencionou, a gente vai colocar lá para facilitar essa documentação para vocês. Obrigadíssima, Luciana. Espero que a gente se encontre logo, né? Com certeza. Tomar um cafezinho mineiro. Tchau, tchau. Isso, de verdade. Tchau, até mais. Beijo. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso?